Olá, a TV Agendão hoje recebe o vereador Pelé da Cândida. O Pelé é um vereador popular, na região da Zona Norte é muito conhecido. E Pelé, eu começo essa entrevista falando o seguinte, teve discriminação ao chegar até aqui? Com certeza, Angela. A discriminação já é natural. A gente sabe que o povo chega a conhecer. Então, a gente sempre fala o seguinte, um comerciante com mais de 30 anos no ramo de produto de limpeza, quando chega aqui, muitas pessoas pensam que chegamos para se dar bem. Mas quando passaram a conhecer a figura Pelé da Cândida e viram que é um comerciante estabilizado na cidade, então passaram a ter mais confiança. Mas no começo era mais um. E nós não queremos ser mais um. Pelo contrário, tudo que tenho está declarado aqui na minha declaração de bens, não omitir nada. E vamos trabalhar com a transparência. Se for comprar um grão de arroz, vai ser declarado. Esse é o nosso objetivo. O mais transparente possível. Pelé tem andado muitas ruas e o povo tem admirado essa tua postura de você estar na rua se diferenciando. Com licenciando, você tem deixado o teu gabinete, tem estado na rua. O que você tem ouvido do povo? O que o povo pode esperar do Pelé da Cândida? O pessoal hoje na rua, cada casa, cada rua que a gente passa, estive ali próximo da sua residência. Então, muitas pessoas ali se questionam. Mas você está preocupado só com a limpeza? Não. Quando se tem limpeza, tem saúde. Quando se tem limpeza, tem qualidade de vida. Quando se tem limpeza, tudo melhora. Uma pessoa que tem, por exemplo, que nós estamos lutando bastante para que a prefeitura instale vários aparelhos, outras pistas de caminhada, para que a pessoa, quando ela faz uma caminhada, ela não vai usar o pronto-socorro nem nas suas UBSs. Então, ela vai ter qualidade de vida. Onde tem qualidade de vida, vai cair o número de usuários nos pronto-socorros e nas UBSs. Então, quando se trata de limpeza, se trata de tudo. Então, nós temos andado e as pessoas têm me falado. Eu nunca vi nada igual. Como que você está fazendo a diferença? Porque eu vejo vereador vindo à minha porta de 4 em 4 anos e você já estava com medo de ser mandado andando nas ruas. E andando aonde eu tive os votos e aonde eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal. Que eu, se é um variado assim, popular de conhecer o nome e o sobrenome, né? E eu tenho, não sei onde, qual é a região que você teve bastante voto, mas na Vila São José, tem isso mesmo, essa coisa da limpeza, né? Parece que a gente não precisa nem ver a chuva para ver a limpeza, né? Porque já está claro, uma coisa clara, as lâmpadas têm sido conservadas. Assim, quais os teus projetos, assim, de estar levando para a Vila São José, dos bairros que você representa, ou para Osasco, né? Quais os teus projetos? O que a população de Osasco espera do Pelé da Cândida? Então, Angela, a gente sempre diz que, infelizmente, no Brasil tem uma vela prática, né? Que nada se cria, tudo se copia. Então, nós temos vários projetos para a nossa cidade, mas eles, a gente, em um momento oportuno, a gente vai estar falando, né? E pode esperar que são projetos renovadores, projetos que vão mudar muito a história da nossa cidade. Raiz? Raiz?